Boa tarde para todo mundo aí, os alunos do Voial, bem com vocês. Agora eu vou dar continuidade à Idade Moderna e, primeiramente, eu vou falar do Iluminismo, que foi um movimento de ideais burgueses que aconteceu no século XVIII e, por sinal, o século XVIII ficou conhecido como o Século das Luzes, em razão do Iluminismo. É um movimento que defendia o uso da razão e pregrava a maior liberdade econômica, religiosa e política. Um movimento apoiado pela burguesia, até porque tinha ideais burgueses, fazia críticas ao antigo regime, como críticas ao mercantilismo, porque era um movimento que defendia que o Estado não deveria interferir na economia, era contra o absolutismo, que defendia uma maior liberdade de governo, um Estado não tão forte. Era também contra o absurdo poder que a Igreja tinha, principalmente da Igreja Católica, porque a Igreja tinha muita influência nas políticas, principalmente da Europa, e eles eram contra. Então, também tinha uma forma de governo chamada Déspotas Esclarecidos, que eram governos absolutistas, que conseguiam conciliar o absolutismo com alguns ideais iluministas, para que os burgueses, ou então as camadas mais baixas da população, não fizessem alguma revolta ou algo do tipo. Dentre os pensadores tem o John Locke, que é esse da imagem ao lado, ele é considerado precursor, o pai do luminismo, ele defendia os da razão, e também ele criou o conceito de liberalismo político, no qual tinha os direitos inalienáveis, direitos naturais e inalienáveis, direito à vida, à propriedade, e também ele defendia a liberdade no geral, como liberdade de expressão, liberdade de tolerância, essas coisas. E ele também era contra o absolutismo. Daí tinha o Voltaire, que é importante lembrar de Voltaire, quando for lembrar de Voltaire, lembrar de liberdade, porque ele focava muito nisso. Ele fazia muitas críticas ao clero católico, ele era bem anticlericalista, por causa dos altos poderes da igreja. Mas ele também focava muito nas liberdades individuais, e também na liberdade de expressão, assim, que todo mundo devia se respeitar igualmente. O Montesquieu, a parte mais importante, é a tripartição dos três poderes, entre o legislativo, executivo e o judiciário, não só um monarca, mas esses três órgãos governamentais. E ele era a favor de uma anarquia moderada, que nessa forma de governo, tinha o rei justo, que era o rei que governava sob uma constituição. Então, ele tinha que governar sob leis prévias claras e justas. O Rousseau, é esse que está aqui da imagem, ele já era democrata. Para ele, a democracia é a base para a igualdade jurídica, e o soberano, ele devia governar conforme a vontade do povo. Ele defendia a pequena burguesia, porque para ele, todas as classes deviam ter os mesmos direitos, ninguém devia ser privilegiado. O Kessnay, ele tinha uma fisiocracia, na qual ele dizia que toda a riqueza era proveniente da terra, ou seja, de produtos agrícolas, ou então provenientes de animais. Ele também era contra a intervenência do Estado na economia. Já o Adam Smith, ele é conhecido porque ele criou o conceito de liberalismo econômico, no qual um Estado rico, ele é forte, mas ele não interfere na economia. Ele, ou seja, ele defendia a liberdade econômica. Vários outros pensadores também defendiam essa liberdade econômica, em relação ao Estado, mas foi ele que começou com esse conceito. Ele também foi o criador da lei da oferta e da procura. Agora falando de Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, no século XVIII, a principal mudança foi do artesanato para o maquino faturado, ou seja, do sistema manual para o mecânico, o começo ali, a inserção de máquinas no trabalho, na produção, e as principais vantagens ali, as consequências positivas foram o aumento do lucro, da produtividade e a redução do tempo de produção. Os fatores que propiciaram para que essa revolução acontecesse é que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro. Minérios esses que eram muito importantes ali para a construção dessas fábricas e para a utilização dessas. A Inglaterra também tinha muito capital, porque ela controlava várias rotas comerciais marítimas, então os burgueses enriqueceram bastante com isso. E também tinha muita mão de obra, porque durante as Revoluções Inglesas teve a Lei dos Cercamentos, que principalmente expulsou os camponeses, que os camponeses tinham pequenos lotes de terra, e esses pequenos lotes viraram vários lotes para pastoreio de ovelhas, ou seja, latifúndios, assim. E então esses camponeses tiveram que sair do campo e ir para a cidade em busca de oferta de trabalho. E então essas pessoas que eram camponeses foram trabalhar nas indústrias. O principal avanço tecnológico da Revolução Industrial foi a máquina a vapor, que foi usada principalmente na indústria têxtil para a fabricação do tecido de algodão. A máquina a vapor propiciou o baixo preço de mercadorias, porque antes no artesanato, por demandar muito tempo, o produto era caro, daí agora não mais. Então acelerou a produção. Só que com essas máquinas também aumentou o desemprego, não o desemprego geral, mas de alguns em empregos específicos, que foi uma consequência negativa ali. E por causa dessa máquina a vapor, foi criado ali o trem a vapor e também várias outras máquinas. Essa parte das condições nas fábricas que eu vou falar agora, ela é muito importante, porque provavelmente é que vai que nos vestibulares. Não só da Embraer, mas também os outros mais futuramente, como o Enem, que é importante ver que no século XVIII, as condições de trabalho eram muito piores comparado ao século XXI. Então, meio que as pessoas que reclamam do trabalho agora, simplesmente não iam conseguir suportar trabalhar naquela era. Porque as condições de trabalho eram sujas, mal iluminadas, não tinham ventilação adequada. Então, assim, para espalhar alguma doença, era muito fácil. E acontecia bastante também. Também tinha muito barulho, os salários eram muito baixos, a jornada de trabalho podia ser de até 18 horas, e as pessoas que não conseguissem cumprir as metas recebiam castigos físicos, e o trabalho infantil também era muito comum naquela época. Daí, por causa disso, chegaram várias reivindicações trabalhistas. Então, essas trade unions, trade unions, foram, assim, uniões de associações de trabalhadores para que os direitos deles fossem reivindicados. Então, era contra ali esses burgueses proprietários desses bens fabris. uma delas, uma das reivindicações, foi o cartismo, que foi liderado por Fergus O'Connor e William Lovett. O cartismo, ele tem esse nome por causa da Carta do Povo, foi um movimento criado ali para, com vários princípios, assim, vários pedidos dessas classes mais baixas para o parlamento, para que os direitos deles fossem assegurados, com algumas reivindicações. O principal delas é o voto universal masculino, mas também tem várias outras, como o voto secreto através da cédula, eleição anual, igualdade entre os direitos eleitorais, classe operária do parlamento, parlamentos remunerados. Essas reivindicações foram, sim, aceitas, mas não da noite do dia. Foi um processo gradual, mas que o parlamento aceitou. Um exemplo disso é que sobre a classe operária no parlamento, os líderes do cartismo, o Fergus O'Connor e o William Lovett, eles foram, sim, para o parlamento. Além disso, as outras reivindicações também foram aceitas. Também teve o ludismo, que aconteceu entre os anos de 1811 e 1812. Eles eram contra o uso de máquinas, porque para eles, as máquinas operárias, as máquinas substituíam, substituíram o emprego dessas pessoas e também reduziam o salário de quem continuava empregado. Eles faziam vários protestos e revoltas bem radicais, que eram expressados porque eles destruíram, eles invadiam e destruíam várias máquinas com uma forma de protesto. Sobre as consequências da Revolução Industrial, as positivas foi que teve uma padronização das mercadorias, aumentou a velocidade da produção e o custo passou a ser menor. Só que, essas consequências positivas foi só para a outra burguesia ali, para quem realmente era proprietário dessas fábricas, porque para os operários isso não fazia diferença nenhuma. E as consequências negativas foi o aumento da poluição ambiental, da poluição sonora também, teve o aumento do êxodo rural por causa da lei de cercamentos, teve uma expansão desordenada das cidades, porque eram vários ex-camponeses que iam para as cidades e não teve urbanização suficiente para acomodar todas essas pessoas. Também teve aumento de emprego por causa do uso das máquinas. Essa Revolução Industrial que eu expliquei é a primeira, que aconteceu só na Inglaterra entre 1760 e 1860, teve como principal indústria ali envolvida a estética de algodão, e a principal invenção é o uso das máquinas de vapor. A segunda já passou a fazer parte de outros países europeus desenvolvidos, como Alemanha, França, Rússia e Itália, foi entre 1860 e 1900, teve como invenções ali o aço, a energia elétrica, o uso de combustíveis fósseis, o motor à explosão e os químicos, os produtos químicos. A terceira já passou a fazer parte de vários países não só desenvolvidos, mas também como os emergentes, foi entre o século XX e o século XXI, foi ali a Revolução dos Avanços Tecnológicos, como computador, fax, celular, enfim, tecnologia no geral. Agora, a independência dos Estados Unidos. Foi um processo, um evento motivado pela Guerra dos Sete Anos, foi uma guerra travada entre a Inglaterra e a França por territórios da América do Norte. Ela foi uma guerra muito cara, porque não foi uma guerra na Europa. Então, esses países enviaram seus exércitos para a América do Norte, que é consideravelmente longe. E mesmo a Inglaterra sendo vencedora dessa guerra, foi uma guerra muito cara. então, para recuperar esse dinheiro perdido, a Inglaterra aumentou os impostos sobre as colônias, uma delas, as 13 colônias norte-americanas. Além disso, também teve a Lei do Açúcar, que foi a taxação sobre o açúcar, vinho, melado, artigo de luxo, entre outros, que só fez os colônias americanos ficarem mais insatisfeitos, e também acabou com o comércio triangular. Meio que, com isso, a Inglaterra passou a ter um monopólio sobre a economia das 13 colônias. Também teve a Lei do Selo, que fez com que os documentos, jornais, baralhos, fossem ali de origem americana, para eles serem oficiais, eles tinham que receber um selo da coroa britânica. Só que esse selo, eles tinham preço, e daí fazia só a metrópole enriquecer ainda mais. E a Lei do Chá, que essa sim, fez realmente um monopólio, porque agora os colônias americanos, eles só podiam comprar chá da Companhia Britânica das Índias Orientais. Ou seja, só podia comprar chá da Inglaterra. Daí, com esse monopólio, o chá ficou mais caro, e quem vendia o chá ali no local, ou seja, os americanos que vendiam o chá, não trabalhavam com isso, eles tiveram que parar, e quem comprou teve que pagar mais caro. Em causa dessa última lei, teve a festa do chá de Boston, que de festa não teve nada, que foi um evento no qual os norte-americanos, eles estavam vestidos de indígenas, eles invadiram navios ingleses que estavam no porto de Boston, para destruir várias caixas de produtos. eles se vestiram de indígenas para que a Inglaterra achasse que fossem os nativos que fizessem isso e que, para que os nativos fossem condenados ao invés dos norte-americanos em si. E com isso, né, obviamente, a Inglaterra não ia deixar barato, então, em 1774, em resposta a esse evento, a Inglaterra sancionou as leis intoleráveis. Foram leis com medidas bem complexas, que, principalmente, reduziram a autonomia da colônia, principalmente ali na cidade de Boston, que foi onde ocorreu a festa. Então, o porto de Boston foi fechado até que os estadunidenses ali, na verdade, o governo local, pagassem uma indenização para a Inglaterra. Os culpados, eles foram julgados lá na Inglaterra, e a cidade de Boston passou a ser controlada pelos cidadãos ingleses. Então, assim, deu para perceber que reduziu a autonomia de lá. Em resposta a essas leis intoleráveis, a elite estadunidense se reuniu e, no Congresso de 1774, eles pediram para a metrópole a revogação dessas leis intoleráveis, porque eles estavam bem satisfeitos com essas leis. Foram leis bem duras. Mas ela não tinha caráter de separatista. Esse Congresso não tinha nada a ver com independência. O de 1774. E sobre a revogação das leis intoleráveis pedidos, a Inglaterra recusou e foi ainda pior, porque a Inglaterra ainda aumentou os impostos cobrados sobre a colônia e reduziu ainda mais a autonomia. Daí, com isso, que os estadunidenses não estavam aguentando mais. Então, com o Congresso de 1776, eles propuseram a emancipação, a independência dos Estados Unidos, com George Washington sendo o líder. E essa, assim, essa declaração de independência, ela foi finalizada em 4 de julho de 1776, que é a data ali para os americanos da independência dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Mas é importante lembrar que essa declaração foi um processo unilateral, ou seja, foi sem o consentimento da metrópole, sem o consentimento da Inglaterra. Então, quando os ingleses ficaram sabendo, eles decidiram travar uma guerra ali, da independência dos Estados Unidos, para impedir que os Estados Unidos ficassem oficialmente em dependência. Então, foi ali Estados Unidos contra a Inglaterra, durante alguns anos. em 1781, teve uma batalha muito importante, foi a Batalha de Yorktown, na qual os colonos americanos venceram o exército inglês e o exército inglês se rendeu. Mas não acabou por aí, porque em 1783, com o Tratado de Paris, que a Inglaterra reconheceu a vitória dos Estados Unidos na Guerra da Independência e também reconheceu a independência dos Estados Unidos. Então, agora, com os Estados Unidos independente, em 1887, eles criaram uma Constituição, porque um país precisa de uma Constituição, e essa Constituição teve um caráter iluminista, porque teve o voto dentro dessa Constituição, as principais mudanças que tiveram no país foi o voto censitário, mas nem todo mundo podia votar. O exemplo disso é que mulheres, negros e indígenas ainda não faziam parte da política. Os Estados Unidos passaria a ser uma república federativa e presidencialista, e também um exemplo do iluminismo é a tripartição dos três poderes, entre o executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa que é importante lembrar é que a independência dos Estados Unidos foi o primeiro evento de caráter iluminista a obter um êxito e também serviu de inspiração para a inconfidência mineira e para a revolução francesa. Agora, como Estados Unidos independente, eles estavam indo muito bem, um crescimento econômico gigantesco e, bom, eles passaram a se expandir para as terras do oeste. A principal motivação ao destino manifesta que era uma crença de que o povo americano seria escolhido por Deus para civilizar o continente, ou seja, a América do Norte. Mas, o que eles interpretaram como civilizar? Expulsar os indígenas de suas terras e Estados Unidos controlar todo o continente. Além disso, teve um crescimento demográfico, então, a parte das 13 colônias, assim, estava com muita gente e essas pessoas ali sem empregos ou sem condições de ficar lá, migraram para o oeste, que era mais despovoado, mas ainda assim era os Estados Unidos. Foi construído uma rede ferroviária que passava pelo país inteiro, ligava a costa leste, onde ficavam as três colônias, para a costa oeste, onde ficava a Califórnia. Por que na Califórnia? Porque eles descobriram ouro lá e teve uma grande corrida de ouro para lá, porque, o ouro sempre foi muito valioso, então, muitas pessoas foram para a Califórnia buscando ouro. E essa rede ferroviária foi criada para facilitar o deslocamento dos estadunidenses pelo território. Sobre a parte pacífica da expansão, envolveu, em 1803, a compra da Louisiana, da França, em 1819, os Estados Unidos comprou a Flórida da Espanha, em 1846, 1846, a Inglaterra cedeu o território de Oregon e em 1867, a Rússia vendeu o território do Alasca. Mas nem todos são flores, porque a expansão dos Estados Unidos não foi completamente pacífica. o exemplo disso é a Guerra do México, que foi envolvida principalmente porque, justamente por causa do destino manifesto, que vários americanos, eles foram para o México, ainda não para batalhar, eles foram para o México porque no norte do México era um lugar muito propício para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, vários americanos foram para lá para criar fazenda e viver por lá, mas de modo de produção escravista. Só que o México oficializou a abolição da escravidão. E esses americanos que estavam, que moravam no norte do México, eles ficaram insatisfeitos com isso e eles moravam ali numa parte que ficou conhecida como Texas. Então, o Texas ficou independente do México. E depois de um tempo, os Estados Unidos incorporou o Texas ao seu território, à União. Então, o Texas passou a ser um estado dos Estados Unidos. Mas mesmo com a incorporação do estado do Texas, os Estados Unidos ainda queriam mais. Eles propuseram ali, tentaram negociar com o México uma compra dos territórios do norte. Mas o governo mexicano recusou. Então, os Estados Unidos travaram uma guerra com o México, a Guerra do México, na qual quase metade do território mexicano foi anexado pelos Estados Unidos. Além disso, também teve a anexação de terras indígenas, só que, nessa parte, os americanos já tiveram um caráter mais desumano, porque o que houve ali com os indígenas foi realmente um genocídio. Meio que sobrou muito pouco dos nativos e da cultura dos nativos no território dos Estados Unidos. Foi um passado bem triste, mas que aconteceu na história dos Estados Unidos. E... ali na década de 1860, quem era o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln. Ele estava querendo abolir a escravidão nos Estados Unidos. só que os Estados do Sul, eles gostavam do modo de produção escravista, eles não queriam que acabasse, enquanto os Estados do Norte, eles eram a favor. Os Estados do Norte, eles ficaram conhecidos por União e os do Sul como confederados. Daí, por causa disso, porque o Abraham Lincoln ia abolir a escravidão, meio que já era previsto isso, os confederados, os Estados do Sul, eles queriam a independência dos Estados Unidos para que eles continuassem com o seu modo de produção escravista. Então, teve a Guerra de Secessão, que foi uma guerra civil envolvendo os Estados do Sul e do Norte, na qual o Norte saiu o vencedor. Então, meio que o estilo de vida do Norte passou a fazer parte do Estado do Sul. Um exemplo disso é que os Estados do Norte, eles eram industrializados, enquanto os do Sul eram mais agrários e a indústria passou a fazer parte dos Estados do Sul. Meio que a industrialização agora virou um processo em todo o território estadunidense. Ela começou a evoluir bastante. E, além disso, como principal consequência foi que a abolição da escravidão aconteceu em todo o território estadunidense. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, me procurar. Espero que tenham entendido e muito obrigado. Terminei.